São nessas horas que não sei Pra onde recorrer Pensamentos que me assombram Tentam converter Uma realidade amarga Em alegria de fantasiar É hora de buscar socorro em Deus Que tudo vê Seu amor Consola meu coração O seu amor Me mostra a direção Que socorro bem presente na angústia Ele é Sinto então a paz que Cristo pode oferecer A certeza que está comigo Vai me socorrer Sinto alegria verdadeira Em lugar de toda amargura É hora de cantar louvor Um Deus Que tudo vê Tudo vê Seu amor Ele é Consola meu coração Ele é O seu amor Música Seu amor Consola meu coração O seu amor Me mostra a direção Que socorro bem presente Na angústia Ele é Que socorro bem presente Na angústia Ele é Que socorro bem presente Na angústia Ele é Que socorro bem presente Que socorro bem presente